Todos os brinquedos foram desmontados. O trabalho de inspeção começou no dia 1º de fevereiro e está em fase final. E conta com 4 engenheiros e mais de 20 técnicos. Em breve, laudos da empresa responsável pela manutenção vão ser entregues à prefeitura. Pela primeira vez, um pente fino como esse está sendo feito em todos os brinquedos do Parque Mutirama. Os técnicos estão avaliando desde grandes peças de estruturas como a roda gigante, que vai ter dois rolamentos trocados, até pequenos detalhes, como eu vou mostrar aqui, as travas de segurança dos brinquedos. Em todos eles, elas vão ganhar reforços. A gente chama de redundância de segurança. Todos os equipamentos são compostos por elementos de segurança. O que nós vamos fazer é instalar novos elementos que vão duplicar essa segurança que é original dos brinquedos. Em algumas atrações vai ser preciso trocar pinos, amortecedores, cintos de segurança, esteiras de rolamento. As árvores do parque também receberam atenção. Foram podadas e três que ameaçavam cair foram retiradas. O Mutirama vai contar ainda com um sistema de para-raios para aumentar a segurança em dias de chuva. O trabalho de inspeção e reparos vai custar quase 300 mil reais. E a princípio, o estado dos brinquedos foi considerado bom pelos técnicos. O parque Mutirama está fechado desde julho do ano passado, quando um dos brinquedos caiu e feriu mais de 10 pessoas. Uma das vítimas mais graves passou três meses em tratamento no hospital. A expectativa é reabrir o parque o mais breve possível. A previsão para o final de março, talvez até a primeira quinzena de abril, essa é a previsão. Mas o mais importante do que abrir é a gente abrir com total segurança e com total transparência, para que a comunidade volte a trazer os filhos, volte a trazer as crianças e que venha sem preocupação.